Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu pretendo ler durante o mês de março. Bem, eu tenho uma meta de leitura pro ano de 2021. Se você não assistiu o meu vídeo de meta de leitura, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Eu não lembro de que lado fica o card. Mas nela eu coloquei 28 livros que eu tenho na minha estante, que são livros que eu tenho muita vontade de ler. Grande parte desses livros são livros hypados. São livros que as pessoas falam muito bem desde, sei lá, 2017, 2018 e que eu ainda não li. Sabe Deus por quê? Porque tá aqui parado na estante, ó. E eu resolvi fazer uma meta de leitura com eles. Além desses livros, tem também alguns livros clássicos que eu resolvi me propor a ler, então, durante o mês, o ano de 2021. Porque eu não sou uma pessoa que lê muitos clássicos e eu quero mudar isso um pouquinho. Mas antes da gente começar a falar dos livros que eu vou ler agora no mês de março, eu queria pedir já pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda muito com o engajamento do canal, com o crescimento do canal. Porque através da interação de vocês, do like e do comentário, que o YouTube entende que esse conteúdo é legal. E então ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas. E isso faz com que o canal cresça. E se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. E se você ativar o sininho que tá do lado do botão inscrever-se, você recebe notificação toda vez que sair vídeo novo. E bem, se eu chegar no final desse vídeo, você gostar de algum dos livros que eu falar aqui e quiser comprar eles na Amazon, se você o fizer através do link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai me ajudar muito também. Porque eu ganhei uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link. Os dois primeiros livros que eu vou mostrar pra vocês, então, eles fazem parte da minha meta de leitura anual. Eu pedi ajuda pra duas amigas, pra elas me ajudarem a escolher, dentro desses 28 livros, quais eu leria agora, no mês de março. Pelas minhas contas, eu tenho que ler dois livros e meio da minha meta, pra eu conseguir cumprir ela até o final do ano. Já não tá dando certo, mas tudo bem. E o primeiro livro escolhido foi, então, A Garota dos Pesadelos, da Kendali Blake. Esse aqui é a continuação de Ana Vestida de Sangue, um livro que eu li na maratona do mês de horror, ou foi em novembro do ano passado, não lembro muito bem. E eu gostei muito de Ana Vestida de Sangue, ele me surpreendeu bastante. Ele é um romance sobrenatural, e a Ana, ela é um fantasma. E, então, eu quero saber como que isso vai se desenrolar, eu quero saber como que isso vai acabar. Eu gostei bastante da escrita da autora, o primeiro livro, ele tem trechos, assim, bastante sombrios, bastante pesados. E eu achei isso bem legal. Outro livro da minha meta de leitura, que era pra eu ter lido ano passado já e não deu muito certo, é Cidade dos Etéreos, que é a continuação de Senhorita Peregrine, Orfanato de Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu comprei esse livro já tem muitos anos, eu comprei logo em seguida do primeiro. Eu tinha gostado muito do filme, e então eu quis ler o livro e dar a continuação da série, né, porque a gente não tem mais filme, né. Só que o primeiro livro, ele é muito diferente do filme, ou melhor, o filme é muito diferente do livro. O livro, ele é um pouco mais simples do que o filme. O filme, eles fizeram uma adaptação muito mais grandiosa, e a história acaba do livro sendo um pouco mais, um pouco frustrante, assim, eu acho. Eu confesso que eu perdi a vontade de ler essa série, eu não tenho mais vontade de ler esses livros. Mas como esse aqui tá no instante, eu vou dar uma chance pra ele, eu vou tentar ler ele. Se eu conseguir, maravilha. Se eu não conseguir, eu já desisto da série e acabou. Outro livro que eu pretendo ler agora, no mês de março, inclusive, esse aqui é uma leitura conjunta, que vai rolar até sorteio. É Mundo em Caos, do Patrick Ness. Vai rolar a adaptação, se eu não me engano, estreia agora no dia 11 de março, a adaptação desse livro. E a gente tá muito curioso, tô com muita vontade de ler esse livro, porque eu gostei muito do trailer. Eu sei que tem algumas diferenças, sempre tem, não é mesmo? Mas eu quero muito ler esse primeiro livro antes de assistir o filme. Por isso, eu, o John Felix, do canal O Conselho, a Camille Pezzino, do canal Caneta Tinteiro, e o Júnior, do canal Império Literário, a gente se juntou pra fazer uma leitura coletiva durante as duas primeiras semanas de março, pra gente ler o livro e depois assistir o filme, se tudo der certo. E a leitura conjunta vai ter sorteio e live de sprint de leitura. Então, a primeira live de sprint de leitura acontece agora, já no dia 1º de março, no meu canal, às 7h30 da noite. A gente vai fazer a apresentação da maratona e nós vamos fazer sprint de leitura e vamos tentar dar, assim, um gás nessa leitura. O encerramento da leitura conjunta acontece no dia 15 de março, lá no canal da Camille Pezzino, do Caneta Tinteiro, onde a gente vai fazer uma live discutindo o livro e o filme, se tudo der certo, né, se o coronavírus deixar. E tá rolando o sorteio de um exemplar, já, lá no Instagram do John Felix. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. Ele fez um vídeo falando um pouquinho mais sobre essa leitura, ele já leu, né, e ele já fez um vídeo resenha falando um pouquinho mais, sem spoilers. Inclusive, foi um vídeo que me deixou com muita mais vontade de ler o livro do que eu já estava. Também vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem. E bem, pra fechar esse vídeo, então, eu vou pegar um livro clássico pra ler agora, no mês de março. Vou tentar ler um clássico agora, no mês de março. E ele vai ser Capitães da Areia, do Jorge Amado, se eu não tô me enganada. Como eu falei pra vocês, eu não tenho hábito de ler livros clássicos. Eu acabei ficando com um pouquinho de receio deles, por causa da leitura obrigatória que a gente teve que fazer na escola. E por causa de ter lido alguma coisa agora, no finalzinho de 2020, início de 2021, e ter gostado, eu resolvi, então, pegar alguns clássicos, tanto internacionais quanto nacionais, pra ler. E Capitães da Areia vai ser, então, o primeiro. Quer dizer, o primeiro não porque o primeiro foi Revolução dos Bichos, mas vai ser o segundo, o primeiro nacional que eu vou pegar aqui pra ler. Tomara que dê certo. Torçam por mim. Então, Garota dos Pesadelos, Cidade dos Etéreos, Mundo em Caos e Capitães da Areia são os livros que completam a minha tibiar do mês de março. Se tudo der certo, eu pretendo encaixar mais um ou outro e-book nacional que eu tenho no meu Kindle. Eu tenho alguns e-books que são bem curtinhos, assim, que são contos, noveletas, e eu quero dar andamento a essas leituras, mas não vou me comprometer com nada, porque, né, a gente nunca sabe o que vai dar, o que não vai dar. Então, melhor a gente não se frustrar à toa. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você gostou ou não, e me conta também o que você pretende ler agora no mês de março. Eu vou gostar bastante de saber. Não se esquece de deixar o like antes de sair, isso é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E um beijo. Até a próxima.